Você acha que o dinheiro compra a felicidade, Cariane? Eu acho que o dinheiro compra três coisas que são bem importantes e que estão atreladas à felicidade. Primeiro, segurança. Segurança te traz paz e paz é um grande amigo da felicidade, não é verdade? É tirar a tua felicidade e tirar a tua paz, não é verdade? Dinheiro realiza sonhos. Quem é um grande amigo também da felicidade? Realiza sonhos, não é verdade? Felicidade. Dinheiro compra a oportunidade de você ajudar as pessoas que você gosta. Quem tem um coração bom e ajuda pessoas que ela ama, pô, isso também traz felicidade. Então, eu acho que o dinheiro, ele traz coisas que são muito parentes próximos da felicidade. Agora, a felicidade é um estado de espírito, né? Então, eu acho que a palavra felicidade, pra cada um, tem um relativo, por exemplo, eu sou feliz por ter uma vida regrada, é meu. Se você começar a me levar pra um monte de lugar e eu começar a perder as minhas regras da vida, eu começo a ficar chateado. Porque eu fui criado assim. Então, eu gosto de acordar no mesmo local, fazer minha atividade física em jejum, ir pra minha empresa, assim, qual é a minha vida? Eu acordo seis e meia da manhã, faço meu cardio em casa. Termino de fazer meu cardio, eu tomo meu café da manhã, tomo banho, vou pra fábrica. Chego na fábrica oito e meia da manhã, mais ou menos, saio da fábrica três e meia. Vou pro meu centro de gravações. Faço meu treino, faço as gravações, faço podcast, chego em casa nove horas. Chego em casa de nove horas, brinco com meus filhos, quando for onze e meia, mais ou menos, meia noite, tô indo dormir. Então, isso me faz feliz. Quando eu saio disso pra um compromisso fora, por exemplo, eu fui dar uma palestra em Rondônia, nesse final de semana, eu e o Muzi, nós ficamos três dias sem dormir. Três dias. Cara, fizeram uma logística tão louca lá, que eu saí quinta, por exemplo, eu dormi quinta-feira à noite e acordei seis e meia da manhã na sexta, certo? O voo era às dez horas, atrasou pra meia-noite e meia. Aí, tinha conexão em Manaus, cheguei quatro horas da manhã em Rondônia. Cheguei cinco, cinco e pouquinho, cheguei quatro horas da manhã no aeroporto, muito legal, tinha um monte de gente esperando a gente no aeroporto, tirou foto com todo mundo, cheguei cinco e meia no hotel. Cheguei cinco e meia no hotel, subi, tomei banho, me troquei e desci pra tomar café. Aí eu falei assim pro Muzi, falei, Muzi, vamos pedir pros outros palestrantes começarem, vamos começar depois do meio-dia, a gente tá virado. Chegou o organizador, ele falou assim, ó, vocês são, só vocês são os palestrantes. Nossa! Aí, eu entrei às oito, saí às dez e meia, não, entrei às nove, começou às nove, saí às dez e meia, fui pra um podcast, saí às meio-dia e meia, o Muzi entrou lá, ficamos virados. Em resumo, o nosso voo de volta era de sábado pra domingo às três horas da manhã. Nossa, meu Deus, velho. Eu cheguei em casa, meio-dia e meia. Quando eu cheguei em casa, meio-dia e meia, minha família tava na casa de praia. Eu tenho uma casa na praia, aí eu catei o carro e ainda desci pra praia. Então, isso me abala. Ah, uma situação esporádica? Ok. Se você fizer disso no meu dia-a-dia, eu já não sou um cara feliz. Você entendeu por que eu ando estressado? É, eu tô ligado. A gente faz isso com o Thiago. A gente bota ele num teca-teca. É por isso. É por isso que eu não tô me alimentando direito, entendeu? Não, mas isso é verdade. Cara, não tem uma... Cara, a agenda do Thiago tá bagunçado, você fala, meu... Mas você já pode ter uma agenda mais saudável do que você tem, cara. É. Porque acho que você é um cara... Só esquecendo de avisar vocês. Cara, mas não é. É que a gente não faz mais isso. Mas prometem muita coisa e... Thiago Negro. Vocês não fazem mais isso, né? A gente não faz. Mas cada segundo vem lá cobrar. E agora o Rumo ao Bilhão? Agora o podcast? Agora não sei o que lá? Agora não sei o que lá? Mas isso é do lado. Não, mas me explica isso. Eu nunca mais te mandei pra Manaus. Eu não vou acreditar no que você tá falando agora porque não faz sentido. Você sabe disso.